Quando tu pegando em minha mão, me levando pra outro lugar A gente se ama, a gente se ama Quanto tempo sem te ter, faz doer Quanto tempo sem te lê 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 As canções que eu te enviei Uma frase que dizia assim Encosta meu, dá um cheiro meu Seu corpo no meu corpo deixa doido eu Encosta meu, dá um cheiro meu Seu corpo no meu corpo deixa doido eu Encosta meu, dá um cheiro meu Seu corpo no meu corpo deixa doido eu Encosta meu, dá um cheiro meu Como é bom te ver Oh menina, prenda do meu coração Como é bom sonhar Quando tu pegando em minha mão Me levando pra outro lugar Pra gente se ama, pra gente se ama Quanto tempo sem te ter, faz doer Quanto tempo sem lê 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 As canções que eu te me fiz Uma frase que dizia assim Encosta meu, dá um cheiro meu Seu corpo no meu corpo deixa doido eu Encosta meu, dá um cheiro meu Seu corpo no meu corpo deixa doido eu Encosta meu, dá um cheiro meu Seu corpo no meu corpo deixa doido eu Encosta meu, dá um cheiro meu Encosta meu, dá um cheiro meu Seu corpo no meu corpo deixa doido eu Encosta meu, dá um cheiro meu Um cheiro meu, dá um queiro meu É um cheiro meu Acosta meu, dá um cheiro meu Após o cheiro meu Acosta meu, dá um cheiro meu